O mundo é cheio de caminhos, o mundo é cheio de caminhos Pessozinho, a gente vai dar uma dica aqui, que é a banda Nominalistas, que tá lançando o CD no Spotify Entra lá e confere, por acaso é a minha banda, é a banda aqui da produtora É a banda aqui da produtora Essas músicas nasceram em madrugadas loucas, com todo mundo cantando junto, então você precisa conferir Então ouve lá, vê se você gosta, e se não gostar, reiteia, tem essa oportunidade Tem, exatamente Fala você que assiste, curte, mas não compartilha, seja bem-vindo a mais um Pipocando Hoje com o Tavião, cara, que veio aqui falar sobre um assunto que ele adora, um assunto que ele é apaixonado Que são o que? Répteis gigantes assassinos Não sou bem répteis Não sou bem répteis Para aí, é um dinosaurus É um dinosaurus, galera Dinosaurus, uma grande paixão, paixão eterna, imortal nos meus versos Que talvez seja o assunto mais legal de toda a galáxia, né, eu acho E hoje faremos aqui uma lista de 5 filmes com dinosauros Quer dizer, você vai assistir Avengers no cinema, né Aí tem Avengers lá, mas Avengers o quê? Nunca esse cara de Joe Reis só vai vestir aquela roupinha apertadinha e dar uns golpes Agora, dinossauro, cara, você assiste e aí você... Existiu Você fica pensando, você fala, velho Bons tempos Começando, número 1 Número 1 Tô vendo aqui no teleprompter Em busca do Vale Encantado Não vou nem ler Porque assim é unânime Anos 80 Ó, tá aqui Esse filme, na verdade, é uma animação É lindo Eu tentei ver há pouco tempo Comecei a chorar copiosamente na metade E não consegui até o final Eu sei como é isso Quando eu vejo... Como é que é o nome daquilo? Tem a Genkiwi, o Gypsy A Lala, tem uma TV na barriga Teletubbies Nossa, cara, eu não me controlo Em busca do Vale Encantado É a história de, se eu não me engano, 4 ou 5 dinossaurinhos Meio que órfãos Se perdem dos pais E partem em busca do Vale Encantado Que é onde, tipo, o Eldorado deles Onde eles estão indo Onde ainda tem comida E essa é uma história, no fundo De como o principal, que é o Littlefoot Que é um apatossauro Como ele lida pra se lidar com a vida Depois de ter perdido o pai e a mãe Então é uma história muito, muito triste Chocante sobre amizade com o Dinossauro Eu acho muito interessante Porque, assim, o Tavião Ele é formado em ciências sociais Se a gente chamasse o Tavião Pra falar de modelos econômicos De grandes influenciadores do século XVIII Ele ia mandar bem Com certeza Mas, cara, Dinossauro é o tipo de assunto Que o Tavião não ia falar assim Caralho, eu vou humilhar, cara Como você falou, cara, não é à toa O negócio fez sucesso Cativou a criançada Cativou o adulto Galera, chora até hoje Fez 84 milhões de doletas na época E gerou depois mais 12 filmes Como você disse Sim Uma franquia de 13 filmes Que é a franquia Em busca do Vale Encantado Sim Você aí que não conhece a franquia Ainda assista o primeiro E os outros, né Se você ficar com saudades Dos dinossauros Você dá uma revisitada Mas o primeiro Veja de verdade É um dos filmes mais bonitos Que eu já vi Vale a pena De coração Até pra quem não curte dinossauro A história do primeiro filme Ela é dirigida pelo Don Butt, né Hum, verdade Pois é, muito legal, né E a gente acompanha Um brontossauro Na verdade um apatossauro É um negócio do brontossauro Inclusive dizem que voltou O brontossauro na verdade Vem da fusão De dois esqueletos De dinossauros diferentes Que deram o nome De um terceiro dinossauro Brontossauro Entendi Mas que ele não existe E depois separaram É, eles só perceberam Que eles botaram a cabeça De um no corpo do outro E eu odeio quando isso acontece Continuando com a lista aqui A gente tem um filme Que não é exatamente Sobre um dinossauro Ou sobre dinossauros Mas que rola um dinossauro Que é legal Que é tipo um temperinho No miojo Que é King Kong, galera O macacão da floresta King Kong original No 1980 Tanto a primeira versão do filme Que é de 33 Quanto o remake do Peter Jackson Que saiu em 2005 Que tem também um re-remake no meio Dos anos 80 Você lembra? Sim, mas esse não rola treta Entre T-Rex e dinossauro E que é muito chato isso, né? Porque que naquela época Não tinha dinossauro O do Peter Jackson Eu só gostei de verdade Por causa dos dinossauros Porque realmente não ficou tão bom Eu tenho dinossauro Você falou, velho O que que é? Um macaco Gigante Tretando com um dinossauro Não tem aquelas coisas Que já falamos sobre isso, né? Não precisava ter 3 horas o filme Podia ter só a cena Porque ele briga ali com o Vastatossauro Que inclusive não são dinossauros que existem São dinossauros inventados e tudo mais Eu ouso dizer que se fosse um curto Eu teria ganho um Oscar O Peter Jackson Obviamente partiu por isso do CG Total Verdade Isso tirou um pouco da graça, né? É, porque antigamente fazia stop motion, né? O original usou muito stop motion Era insano A gente já tem um episódio aqui no Pipocando Que explica a progressão desse efeito especial E o uso do stop motion no cinema Lá a gente falou, velho De um negócio que, mano Os caras pra aprimorar Deixaram o negócio mais realista Os caras chegavam a um nível até De, por exemplo O dinossauro vai pular Ah, então quando é stop motion Você tem uma foto De cada frame do dinossauro pulando Então fica durão o movimento E a galera simulava isso com a câmera A gente aí com o CG Perde um pouco esse negócio artístico Foi um negócio mais Sim É Em 2016 vai ser lançado um novo filme Da Legendary, inclusive, né? O mesmo que fez o novo Godzilla Que eu não gostei Eu gostei demais, cara Eu não gostei Bom, tudo bem Eu gostei Vamos no Godzilla, ele dorme O filme vai se chamar School Island Pra quem não sabe É a ilha onde o King Kong reside, galera Então vai ter King Kong de novo no cinema Espero que ele trete com várias criaturas gigantes Mortíferas pra gente rir, chorar, se emocionar O próximo filme da lista, galera É um nome, assim, muito enigmático Assim, eu nem entendo porque tem esse nome Chama Dinossauros o filme Dinossauro? Dinossauro É um filme dinossauro Sobre dinossauros Tem dinossauros Dinossauro 171 não tem como ser O cara não pode te falar Te enganei Exato Assim, você pode não gostar do filme Saiu, falou Porra Achei ruim Mas falar que foi enganado Nunca Nunca, jamais Ele tinha a dublagem Se eu não me engano Da Abby Nossa É verdade isso? Dublagem da Abby É? Ah, dublagem da Abby Você tá dizendo, TP Que a qualidade de uma ação É bem datada Eu concordo Porque hoje em dia É muito, muito melhor Mas assiste tua história Pra você ver Se você não vai ver Que é datada É datada também Mas é foda Você fala Caralho Naquela época lá, mano Os carros ainda Não eram nem ação eletrônica ainda E os carros Estão animando os dinossauros Porra O cara do roteiro aqui Tem que ter um pouco Mais de humildade É você Quem se animou na sua vida? Você não se anima Nem pra, mano Ir fazer uma caminhada Todo dia Se fuder O orçamento do filme Era gigantesco Pra época principalmente Custou 127 milhões de dólares Pra época E pra uma animação Isso custou pra caramba Fez o dobro Fez o dobro É, parece aqui que O Águia 349 milhões rendeu Pra você ver como os negros Não dão tiro na água Com o dinossauro Pro próximo item da lista A gente vai dar uma outra forçada aqui Vamos falar de uma série de animações Que tem dinossauros Era do gelo Com certeza vocês conhecem Porque na época que saiu Teve muito hype Porque teve brasileiro Envolvido na produção Ele é envolvido com a animação Do Era do gelo Que depois, mano Cresceu nessa área E aí depois os caras falam Que o Illuminati não existe Bota a musiquinha Do arquivo X Depois, ó Apesar de não focar Em dinossauros Especificamente, né Pelo menos É, pelo menos Os dois primeiros filmes Não focam Eles mostram criaturas Pré-históricas Com mamutes Os tigres A gente sabe que não existem mais Então meio que se encaixa Aí, entendeu? Mano, não tem Dinossauro Você vai aceitar isso aí É, tinha os dinossauros ali Mas eu acho que Era do gelo Eu acho que é complicado Porque assim Sempre que eu lembro De Era do gelo Lembra de mamute Não Eu lembro daquela Porra do esquilinho Mas teve o que? 4 Era do gelo, não foi? Ah, é que assim É tipo o Shrek Pra mim, sabe Por exemplo Vou explicar pra você Tem vários filmes de animação Que são os modelos Shrek Primeiro eu acho muito legal, cara Porque é pra criança Mas é mó adulto É mó legal Aí os outros É só, mano Uma masturbação muito louca Do que já rolou Então tipo Sai uns que é O dois eu até gostei Ah, sai um bom Aí um meio bosta Aí sai um mais ou menos Mas é aquilo ali Mas no terceiro filme Da Era do gelo Em 2009 A franquia falou Diretamente de dinossauros Tanto que o título É Down of the Dinosaurs Nele o Cid O Diego e companhia Arrumam uma treta Quando decidem adotar Um ovo de dinossauro Olha isso, cara De uma mãe bem nervosa A franqueira do gelo Tem quatro filmes Com um quinto a caminho Olha só Porque dinheiro pouco É bobagem 2.8 bilhões de dólares Arrecadados até agora Bilhões Não é milhões, cara Não é um apartamento Ali na Oscar Freire É um apartamento Mano, no Rio de Janeiro Com uns 2, 3 quartos E por último E obviamente Muito mais importante O maior E melhor E mais grandioso Fantástico De todos os tempos Jurassic Park Não sei nem o que dizer Apenas sentir Você tá vendo, cara? Ele tem a carteirinha Jurassic Park De participação Que assim Pra quando existir Lá em 3000 Guaraná com rolha Ele vai lá Ele vai se dizer Mano, ele já é sócio vitalício Um filme fantástico O cara que revolucionou Totalmente a indústria Dos efeitos digitais Porque misturou ali O CG Com também os animatrônicos Os robôs e tudo mais O Jurassic Park O que ele mais acerta Pra mim de tudo Eu concordo que é um filme Que acerta muito bem O clima ali Entre o roteiro Que foi gravado Que se propõe Entrega muito bem E tal Mas o que eu acho Que mais fez O Jurassic Park Ter esse poder Essa força As pessoas nunca tinham visto Dinossauros As pessoas foram pro cinema É meio um rolê 2001 Jurássico Sabe assim? Pra mim Jurassic Park Foi a realização Assim de um sonho Que eu tinha desde moleque Que era de ver Dinossauros bem retratados Então tinha o boneco Tinha o desenho Como é que é mexendo Como é que é o barulho E daí você chega lá E você vê Aquilo existe E é o que eu falo Eu acho que muita coisa Que existe hoje em dia No cinema Principalmente a respeito De barulho A respeito de velocidade De movimentação Dos membros menores São coisas que o Jurassic Park Criou ali Isso é fantástico Esse filme saiu Foi hiper bem recebido Fez um bilhão sozinho É um dos poucos filmes Que fazem um bilhão sozinho E depois teve duas sequências Lógico que deu muita grana E são competentes Na minha opinião Competentes elas são Mas na verdade agora Tá vindo um outro Jurassic Park O 4 Pra talvez dar uma Uma nivelada Uma segurada ali Na onda desse terceiro filme Que não foi tão bem recebido Pois é cara Eu tô muito otimista De verdade Eu não tô tanto Eu vou dizer porque Assim Eu acho que tem possibilidade De ser bom pra caralho Mas vendo como é que As coisas tão funcionando Hoje em dia Por ser uma franquia Que vai dar muita grana Eu acho difícil Eles arriscarem demais Tá tão fácil fazer grana Com esse Jurassic Park Por causa do hype E a produtora Não vai querer arriscar tanto Eu fico meio com medo Eu concordo E quando eu vi o trailer Quando eu entendi o conceito Eu fiquei com aquela Duvidazinha atrás da orelha Mas eu acho que é uma coisa Onde vai chegar no final das contas E assim vai ser do caralho E os produtores Os roteiristas vão falar Viu? É por isso que eu faço filme Não você Você só foi e fez um novo dinossauro? Provavelmente não é uma boa ideia Pelo menos é o que o meu coração Quer acreditar Exatamente Então continue crendo Porque as pessoas acreditam Mano Que o mundo é uma matrix As pessoas acreditam Que os aliens trabalham no correio Mas você acredita Que tem escombros No lado negro da lua? Aí já acho que é demais Ah já é demais? E que a lua ela é oca Sim Mano vai ser melhor Que Boyhood essa porra Vai ser com certeza Com certeza Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Eu acho que melhor Que Boyhood vai ser Só garanto E essa aqui foi a nossa lista De dinossauros com o avião Que é mano PHD em Harvard Sobre dinossauro Ele que fez um curso em Harvard De 30 dias Fez um curso em Harvard Se você curtiu essa lista Não deixe de conferir o trampo Do Tavião lá no Rolê Gourmet Entra no canal dele Sim Acessa as redes sociais Eles estão todos aí Dá um like nesse vídeo Mano Pra gente trazer mais convidados legais Se inscrever no canal E seja gentil nos comentários Seja gentil nos comentários Porque eu sei que eu falei Umas besteiras aqui Por favor não me chacota tanto Transformers tem quantos já Ah sei lá Oito É Mas aí eu tava perdendo Não vi nenhum Ah Harry Potter Tô fazendo mais Cara Pois é Harry Potter tem quantos Tem oito né Oito É filme demais Cara mas é bom É Um dia eu vejo É meio segredo assim Porque entrou meio num gap assim Porque tem as pessoas que gostam Do Senhor dos Anéis Né Tem as pessoas que gostam Do Star Wars E até as pessoas que gostam de Harry Potter Só que Harry Potter As pessoas começam ali na infância Star Wars tem uma É mais icônico pra cultura pop Então entrou meio num gap ali Que as pessoas tem um preconceito De gostar de Harry Potter Colocam ali É não Tipo Pessoa mais velha Pessoa que já é adulta Tá falando Não vou Deve ser uma coisa infantil Meio boba e tal E é muito bom cara Tá